E olha, como sempre, a gente começa o nosso programa num cantinho todo especial. Tem coisa melhor do que a gente reunir amigos, família na cozinha, bater um papo bacana e comer bem. Olha como a nossa cozinha hoje tá linda demais. A gente tá recebendo aqui a Andrea Rocha. A Andrea é empresária e a mãe dela, a dona Elisabeth, ela é dentista. Vão ensinar pra gente uma receita super tradicional, né? Uma receita de família, que é a receita de um bolo de caroço. Mas a gente sabe que cada pessoa que faz, cada pessoa que mexe com culinária tem um jeito especial de fazer, dá um toque especial na receita. A gente vai já conhecer a receita delas. Bom dia! Bom dia! Tão colorido a minha cozinha, tão lindas. Bem-vindas aqui ao programa. E antes de a gente falar da receita em si, passar os ingredientes, a gente gosta sempre de bater um papo e saber um pouquinho da história de vocês, né? Então vamos lá. Eu soube que esse amor pela culinária nasceu herdada de família. Era o que a sua mãe fazia e aí todo mundo se engajou em torno disso. E vocês criaram uma forma de também ter uma renda através da culinária, né? Quem é que vai começar contando aqui a história? É uma história linda, né? Que vem de geração, posso dizer que vem da geração da vovó, né? A dona Alzaí, que viveu aí até 102 anos de idade. Meu Deus, olha que coisa linda! De dois anos e sempre fazendo essas delícias, que tutes, né? Ela, posso bem dizer que ela morreu com a mão na massa. Isso foi passando dela pra minha mãe e chegou até a mim. Vamos dizer que dos filhos da vovó, a mamãe que tem essa aptidão grande pra cozinha, pra culinária. E da nossa casa, eu terminei, né? Sendo aqui, quer dar continuidade a isso. Então, mais ou menos assim, a cada geração tem uma que desperta, né? O dom, o interesse. E isso é bacana porque eu acho que começa desde cedo, né? Desde quando a gente é pequenininha, tem aquela que gosta de ficar prestando atenção, né? Não vai vendo a cozinha, olhando as receitas. Eu lembro que a minha mãe tinha um caderninho de receita, que, escrito, né? As receitas, é aquele caderninho já suado, amassado, de tanto na hora que tá na cozinha, pegar ele meio sujo, né? De manteiga, de tudo que a gente vai pegando. E aquilo ali tem uma magia diferente, né? A gente olha como é bacana, são receitas que foram passadas. Vocês também têm isso lá na casa de vocês? Receitas especiais? Receitas de minha mãe mesmo, com a letra dela, sabe? Olha, que gostoso. A gente vai ao pé da letra, fazendo exatamente como ela fazia. E aí, deixou esse caderninho. E ela deixou. Esse caderninho, inclusive, ele foi multiplicado. Porque quando a minha avó faleceu, a mamãe pegou esse caderno, que é um caderno grande, e reproduziu para os irmãos e para os filhos de criação da minha avó. Ela era uma mulher muito generosa e tinha pessoas, muitas pessoas que ela criou ao longo da vida e ensinou esse dom, né? Passou esse ofício, vamos dizer assim. Gente, é bacana, porque na verdade, quando a gente fala aqui de culinária, isso é muito mais do que apenas o ato de a gente se alimentar, de comer. Isso envolve histórias de amor, de dedicação, de cuidado. Eu acho que as mães têm muito isso, de expressar os cuidados com seus filhos através da alimentação, da comida especial. Sabe aquele temperinho de mãe que a gente gosta de dizer? Que não tem nada mais gostoso, né? Então, a gente sabe que nessa história da culinária, tem outras histórias envolvidas, emocionantes, bonitas, né? Que é importante da gente mostrar e a gente tentar passar isso. É muito além do que apenas o ato de se alimentar, né? Tem muito amor envolvido. É isso que vocês sentem também? É, com certeza. Quando a mamãe e o papai resolveram abrir uma casa de bolos que a gente tem, né? Sim. Foi totalmente inspirado na minha avó. A inspiração completamente dela foi um momento muito emocionante, o momento da inauguração, que ela ainda estava aqui conosco, né? Uhum. E a gente continua. Então, ela acompanhou esse sonho, né? Que coisa é? Ela passou ainda uns... Uns cinco anos, ela acompanhava, assim, como estava evoluindo, né? É, e assim... O sonho de continuidade. Legal. E eu conversei já com a Andrea, assim, a ideia delas realmente... Sabe quando a gente vai pra casa da vovó e tem aquele lanche gostoso especial feito, aquela receitinha, né? E vocês procuram passar isso, né? Lá no ambiente de vocês. Aquela coisa mesmo do aconchego, daquela comida bem caseira, né? Daquele bolo bem... do lanche bem caseiro, né? Eu costumo dizer que o boca de forno é a extensão da cozinha da casa das pessoas. Uhum. É que a gente quer fazer aquele bolo caseiro, bem natural, sem conservante. A nossa ideia é que seja como a vovó fazia, como a mamãe faz na casa dela, como eu hoje faço na minha casa e que minhas filhas, apesar de serem pequenas ainda, todas as duas já tem aquela... Olha isso. Já dissertou, né? Pra cozinha. A Luísa e a Maria já gostam. As duas? As duas. A Luísa tem um donzinho um pouco maior pra fazer. A Maria gosta mais de comer. Ah, é bom demais, as duas coisas, né? É bom demais, bacana. Então, ótimo. Olha, eu tenho certeza que nessas receitas, como elas estão falando, tem muito amor também. Vamos então agora sim, né, aos nossos ingredientes, ensinar como é que se faz esse bolo de caroço, que é uma receita tradicional, mas como eu disse, cada pessoa tem um toque especial, uma forma de fazer. Vamos lá, meninas? Quem explica aqui pra gente? Começamos pelas quantidades, né? Tá aí na sua telinha já, a gente fez a cartelinha, você vai anotando, mas elas vão mostrando aqui também. Vamos lá? É, como está descrito os materiais, eu vou só especificando aqui que já foram separadas todas as quantidades. Aqui é a farinha de goma, né? Algumas pessoas se referem a esta farinha como farinha de caroço, né? Certo. Então, você separa a farinha de caroço. Aqui é a quantidade que tem, dona Elisabeth? A quantidade que a André vai fazendo ali por ali, 580 gramas, né? Aí você junta os líquidos, o leite, a água e o óleo. Certo. Esse óleo pode ser qualquer um ou vocês têm dica de um? Não, o óleo, eu sempre recomendo que se use o óleo de soja. Certo. O óleo de soja, então. É, o óleo de soja. Então, você pega os líquidos e molha a farinha de goma. Pronto, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Certo. Feito isso, você vai ficar sempre... Aqui é o resultado da mistura, né? Aqui é o resultado da mistura, né? Certo. Você hidratou a goma. Pronto. E tem que ficar nessa forminha já, como se fossem uns bolinhos já, né? Não, ela vai ficando assim, bem molezinha. Certo. Você vê a diferença aqui. Aqui ela é solta, aqui ela já está hidratada. Hidratada, tá certo. Feito isso, você vai levar um tempo para que você consiga da goma de caroço ficar molezinha. É o que chama de deixar descansando um pouquinho. É, hidratando mesmo. Tá. Feito isso, você vai separar, que são oito ovos, né? Sim. E vai colocando aos poucos essa quantidade de ovos. Pronto. Aí já vai misturando, né? Você vai colocando esses ovos. E aí você vai amassando mesmo na mão, não é, Luiz Amete? Tem que botar a mão na massa, literalmente. Não, você não tem como fazer isso daqui se você não for fazendo a união. Pronto. Aí você vai fazendo e vai uma forcinha, porque você tem que unir todos os ovos com a massa hidratada. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei na dúvida. Já colocou o sal? O sal, o sal, o sal, eu já coloquei na... Na goma de caroço. Agora é bom você acertar o sal, depois dele todo amassado, pra que você veja se tá satisfatório e se tá a gosto, né? Pronto. Então misturado aí, a gente já vai tá com a nossa receita quase pronta, né? Quase pronta. Pronto. Depois eu vou deixar vocês, eu adorei conhecer um pouquinho da história de vocês. Vou ficar voltando aqui na nossa cozinha toda hora, tá? Agora eu vou de novo aqui pra minha cozinha, pra saber como é que tá por aqui, como é que tá ficando o nosso bolinho. Eu vi que a massa já tá no ponto, né, gente? Olha que bacana. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, Lion. Vem cá, Lion. Lion, pra gente mostrar o ponto, ó. Pra quem tá em casa, a gente viu que ela misturou, né? Vocês misturaram primeiro os líquidos, né? Isso. Hidratou. Hidratou. Depois colocou os ovos. Os ovos e amassou bastante, até ela ficar bem, bem homogênea. Tá aqui, então, ó, você de casa, esse é o ponto, tá? Do nosso bolo de caroço. E agora? Hum, a gente adora, né? Hum, ele fica aqui, ó, filmando e ó. Mas já já você vai saborear. Mas vamos lá, e agora, qual é o próximo passo? Agora você passa um pouco de óleo nas mãos. Certo. Vai bolear o seu. Aí você, agora você vai definir como você quer o bolo. Você vai dar o formato que deseja. Na massa desse ponto, a gente consegue fazer, de repente, sei lá, o formatinho de coração? Dá certo? Eu acredito que sim, sabe? É, né, que pode usar a criatividade, né? O tamanho também você vai definir agora. Nós pesamos sempre, né? Mas aqui, ó. Certo. O tamanho daquele lá, normalmente, é bom que você coloque numa faixa de 80 gramas da massa crua, né? Tá certo. E assim, não tão grande, facilita o cozimento também? Não, porque ele cresce no forno. Ah, tá certo. Ele vai para o forno. Pronto. E aí você vai fazendo a forminha, né? A forminha colocando aí. Você vê que ele vai ficando na forma que você quiser. A gente gosta de comercializar ele assim, né? No formato de bolinho. Sim. Mas aqui passa também umas rodeiras, né, mamãe? Com ele. Tá certo. E tem gente que bota aquele bolo inteiro, né? Que você tá falando, né? Na forma, ele inteiro. Ou faz a rodeira aqui também. Certo. Eu vou tentar fazer nesse formato que a Andrea tá falando. Certo. Porque você pode fazer no formato. E aí, na verdade, o boleado vai dar criatividade, né, Tia? Certo. O tamanho que você quer. Pronto. E aí, é só para quem tá em casa ter a noção, essa quantidade que a gente colocou na tela, né, dá mais ou menos quantos bolinhos? Para quem tá em casa ter um... De 70 gramas dá uma faixa de 24 bolinhos. Ah, que bacana. Serve muita gente, né? Uma boa quantidade. Você pode fazer ele maior. Certo. Você pode fazer, que nós fazemos para pequenos eventos, cafés, a gente faz a bolinha. Ah, muito legal. Eu tô dando as alternativas, né, que ele pode sair. Muito bacana. Ó, gente, ó, ela tá fazendo a variação aí de formato. E aqui, a gente pode fazer a pamonha que a Andrea tá fazendo. Pronto. Que é a rodeira, que é o pessoal como pôr no chão, né? O pessoal se chama rodeira, que pôr e ajeita na própria forma. Ah, gente, olha que pra lá, gente. Esse aqui é o mais comum no interior, sabe? Que legal. Você vai montando e fazendo a rodeira na própria forma. Viu como tem mesmo? Cara de interior, cara de comida de caseira, né? De casa de vó, de casa de mãe. Eu tô aqui lembrando o tempo inteiro, né? A gente falando aí da família. Que todo dia de tardezinha, a vovó tinha esse bolinho pronto. Era esperando que aparecesse pra tomar um cafezinho. Eu não tô dizendo que é muito além da alimentação? Tem história de vida, né, por trás de tudo isso. Aquele cuidado, Shirley, de sempre sair, olha. A gente vai alisando a superfície pra que ele fique... Ele vai ficar crocante fora e dentro bem macio. Tem que ter carinho com a massa, viu, gente? Tem que ter amor e carinho. Bora, pra gente ir pra nossa cozinha. Pra gente provar. O nosso bolinho de caroço feito com todo o amor de mãe, né? Ai, gente, mas é muito bom. Um cafézinho aí do lado que já tá aí. Tem cafézinho, tem cafézinho. É, porque bolinho de caroço pede um cafézinho. É verdade. Eu sou fã desses bolos. Olha, é o seguinte, gente. A gente vai provar, mas a gente já disse aqui que a gente gosta de degustar com trilha sonora. Então, enquanto a gente prova aqui nosso bolinho, eu vou pedir pra minha linda Patrícia Melody, né? E aí cantar mais uma pra gente, né? Ela vai entregar ali o microfone pra Patrícia, porque quando a gente prova, né? A gente vai ser presenteado aí com a bela voz da Patrícia Melody. Vamos lá. Oi. Vamos homenagear a Teresina, que é a nossa mãe, nossa terra mãe. Quanto dessas ruas, avenidas dessa gente, trago bem vivo aqui. O sol que atravessa essa cidade, aquece e dança, desce por dentro de mim. Dois cheiros, das lembranças do passado, de um tempo que ainda está por vir. As rotas, os caminhos, as imagens de um lugar que não perdi. O que separa o dia de partir, da noite de voltar. Teu navegante atravessa o mundo, sem deixar de te olhar. O que separa a noite de voltar.